Fábio Morema Romantismo Total Joia rara e nunca dei valor Não cuidei, não lapidei, então dancei Tenho que admitir Hoje minha vida é só beber e chorar O meu travesseiro é a mesa do bar Desculpa esse vexame Por me descontrolar assim É que a saudade tá doendo em mim Pode ser duro na queda Ter coração de pedra Mas quando o grande amor vai embora Aí o homem chora Aí o homem chora Pode ser duro na queda Ter coração de pedra Mas quando o grande amor vai embora Aí o homem chora Aí o homem chora Hoje minha vida é só beber e chorar O meu travesseiro é a mesa do bar Desculpa esse vexame Por me descontrolar assim É que a saudade tá doendo em mim É que a saudade tá doendo em mim Pode ser duro na queda Ter coração de pedra Mas quando o grande amor vai embora Aí o homem chora Aí o homem chora Pode ser duro na queda Ter coração de pedra Mas quando o grande amor vai embora Aí o homem chora Aí o homem chora Aí o homem chora Pode ser duro na queda Ter coração de pedra Mas quando o grande amor vai embora Aí o homem chora Aí o homem chora Pode ser duro na queda Ter coração de pedra Mas quando o grande amor vai embora Mas quando o grande amor vai embora Aí o homem chora Aí o homem chora Aí o homem chora Aí o homem chora